O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, falou hoje com jornalistas sobre a investigação de contas eleitorais no pleito deste ano, as novidades na legislação e doações eleitorais. A conversa aconteceu durante o ciclo de palestras Eleições 2016, Inovações e Desafios. Após o evento, o ministro Gilmar Mendes conversou com jornalistas. Entre os assuntos abordados estava a análise das contas eleitorais no pleito municipal de outubro. Nós estamos discutindo com os vários setores que já nos ajudaram no caso das contas da presidente Dilma Rousseff, Coaf, Receita Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União. Podemos dizer que hoje já temos articulado um setor de inteligência que vai permitir que nós façamos batimento em relação às contas. Então, nós estamos realmente valorizando muito esse trabalho. Queremos que as prestações de contas deixem de ser um fase de contas. O ministro Gilmar Mendes também mostrou preocupação com possíveis abusos, já que o período de campanha para as eleições deste ano vai ser mais curto, além da implantação de um teto de gastos para candidatos e da proibição de doações eleitorais feitas por pessoas jurídicas. O princípio pode ser mais difícil, por conta do Caixa 2 e da pulverização de doações. Mas nós também estamos tentando, neste ponto, com o auxílio dessas, vamos chamar de entidades de inteligência, também ter capacidade de fazer algum tipo de batimento. Agora, vamos lá.